Olha só isso aqui, o que vocês acham que é isso aqui? É da artilharia, né? Da artilharia. Aqui dentro, vou explicar o que é isso aqui. Na artilharia é utilizado a pólvora para poder a munição ir mais longe. A pólvora, ela vinha dentro desses estojos aqui, ó. Aqui ficavam os saquetéis de pólvora, ó, aqui dentro. E aí, de acordo com a quantidade de distância, que a munição do abuzeiro, por exemplo, 155 milímetros, tem que ir, aí o chefe da peça pega a quantidade de pólvora que vai entrar aqui dentro, vem num saquinho, vem vários saquinhos, são as cargas, acho que vai até o número 5 a carga, coloca dentro, lá atrás da munição do abuzeiro, e aí é feito o disparo. Se não utilizar toda a carga, para cada disparo, tem que usar uma quantidade de pólvora que vai estar nesse estojo, para cada carga. Se não utilizar no final do exercício, se for exercício, você tem que destruir o restante da pólvora, porque ela está aqui dentro, ó, lacrada, e aí ela não recebe a umidade. Se você abrir, a partir do momento que você deslacrou e abriu, já vai ter umidade na pólvora, pode dar diferença na distância da munição, tá? Então, isso aqui é um estojo de pólvora, deve estar marcado aqui, está em inglês, ó. Atualmente, isso aqui vem em papelão, tá certo? Tchau, tchau.